E para começar a semana, nada melhor do que apresentar para vocês a receita de um dos preparos mais amados do brasileiro. É o cuscuz nordestinho. E você sabia que você pode fazer ele perfeito, sem trabalho e no micro-ondas? Então me acompanhe nesse vídeo para ver o passo a passo desse cuscuz que é fácil, gostoso e bem nutritivo. Vou começar adicionando aqui na minha tigela meia xícara de farinha de milho e aí você pode fazer a quantidade que você quiser. E uma xícara de água. Vou colocar aqui também uma pintadinha de sal. Vou mexer e vou deixar esse daqui hidratar por 5 minutinhos e eu mostro para vocês. Olha só gente, hidratou aqui. É muito simples fazer esse prato. Olha que legal. E agora eu vou montar para vocês. Aqui eu tenho uma xícara, eu passei um pouco de manteiga e você pode passar azeite, óleo ou mesmo não passar nada. Dá certo também. Eu quis passar a manteiga porque deixa um gostinho melhor. Agora eu vou começar a montar aqui, ó. Olha só, vou colocar um pouquinho aqui. E o segredo, gente, é você não apertar muito aqui o fundo. Você só dá uma arrumada aqui, ó. E eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer aqui com queijo. As pessoas costumam acompanhar o seu cuscuz com ovos, carne seca, frango. Eu vou adicionar queijo nesse aqui com um pouquinho de orégano. Para dar uns tabuzinhos que eu possuo esse. Coloco outra camada aqui, ó. Só arrumando, sem apertar muito, mais um pouco. Você vira como rende? Rende bastante. E é uma opção ideal para quem quer incluir na dieta. Olha que legal. Vou adicionar mais um pouco de queijo. E você pode fazer com o recheio que você quiser. Queijo, frango, carne seca, linguiça. Passar um pouquinho de orégano. Mais massa. Até completar todo o seu cuscuz aqui, ó. Só vou arrumando aqui nas bordas. Que legal, gente. Vou pôr mais um pouco. Dá para fazer dois tranquilos. E, ó. Olha que maravilha que fica isso aí. Olha que legal. Vou trazer aqui para vocês. Olha só. Está pronto. Vou levar o micro-onda e deixar por um minuto e meio. Eu vou mostrar para vocês e eu volto. Pronto, gente. Está aqui no micro-ondas. Eu vou colocar um minuto e meio e eu mostro para vocês. Olha só, gente. Um minuto e meio. Olha só como está quente. Começando. Eu vou desenformar e mostrar para vocês como que fica. É uma opção para você que sai com pressa para o trabalho e quer comer uma coisa bem nutritiva e diferente. Olha que legal. Não tem como dar errada. Não tem como dar errada. Olha só, gente. Eu vou mostrar para vocês o que dá para fazer. Aqui eu cortei um pedaço de mussarela aqui, ó. E você pode deixar ela derretendo ou voltar ao micro-onda e derreter ela um pouquinho. Eu vou derretê-la um pouquinho e mostro para vocês. Olha isso, gente. Derreti aqui o queijo um pouquinho, ó. É só se servir à vontade. Então, façam essa receita. Comentem aqui no meu canal o que vocês acharam. Não esqueçam de se inscrever no canal para ter mais receitas como essa todos os dias. Cuscuz de um minuto e meio no micro-onda. Bem nutritivo, sem trabalho e rápido. Valeu!